Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Hoje eu vou mostrar como fazer a troca do óleo do compressor Shoes 5.2, é a referência desse compressor, ele tem aproximadamente 150 litros. Então eu vou estar mostrando como fazer a troca desse óleo, tá bom? Vou dar a referência aqui do óleo que eu vou estar usando, que é para esse tipo de compressor. E vou passar aqui uma dica de como você tirar o óleo daqui sem sujar tanto o corpo desse compressor. Primeiramente eu vou colocar esse corte de papel aqui, dessa maneira aqui. Fiz um corte aqui com a tesoura, aparei aqui essas pontas, as laterais, melhor falando. E vou colocar aqui, esse tipo de uma paleta, vou colocar dessa maneira aqui, desse jeito. Vou fazer um canalzinho assim ó, para o óleo cair direto dentro da vasilha que eu vou colocar aqui, tá bom? Dessa maneira aqui. Vou colocar essa vasilha aqui ó, aqui embaixo, deixa eu só mostrar aqui direitinho, dessa maneira aqui ó, ok? E o óleo vai cair aí. Vou tirar essa peça aqui ó, para fazer o sangramento. Essa aqui está bem acolhada. Vou rosquear aqui ó, e vou agora, vai cair ó. Vamos ver a cor desse óleo. Essa troca de óleo é bastante importante, tá bom gente? Tome muito cuidado, quando você for colocar o óleo, e está sempre olhando se vai haver necessidade de fazer a troca. Por onde é que você observa isso? Todo compressor ele tem aqui um nível, que é um indicador aqui, de quanto você deve colocar de óleo, e observar de tempo em tempo, se ele ainda continua no mesmo nível, ou está abaixo. No caso do meu aqui, ele já estava abaixo, ok? Quando ele demora muito assim ó, a cair, você também faz isso ó. Deixa eu só levantar aqui. Você vai mexer aqui ó. É para dar uma balançadinha por dentro, e descer mais óleo. Aqui eu estou vendo que está saindo um pouco mais ó. Está vendo? Pronto, aí você deixa aqui ó. E vai fazer alguns serviços, depois você troca. Como eu estou vendo que ainda tem óleo aqui ó. Eu vou deixar aqui, esse óleo descendo, e já já eu volto, com mais dicas. Ó pessoal, todo o óleo já foi removido, aí desse, desse sistema, tá bom? Você percebe ali ó, que esse marcador aqui, ele já secou todinho, tá bom? Ele ainda tinha óleo dentro, foi secado, tá bom? E aqui está o óleo velho e o novo. Perceba antes aqui ó, que o corpo do cilindro não foi sujo. Com essa, você usando aqui esse papelzinho ó, está vendo? Como eu ensinei. E perceba que o corpo está aí limpo, não sujou. E aqui está o óleo velho. Aqui o óleo velho, e aqui o óleo novo. Esses dois copos aqui, ele tem 180 ml, ok? Esse compressor, ou ali o sistema ali do, do cabeçote né, vou chamar assim. Ele pega um pouco mais de que, essa medida aí. Então eu vou colocar antes, 180 ml, tá bom? E depois eu vou colocar, talvez aí uns, uns 70 ml, para somar aí 250 ml, para ser usado nesse, nesse cabeçote aí. Perceba aqui a cor do óleo ó, na cor preta né, quase. E aqui ele, claro. O óleo que eu vou estar usando, deixa eu só abrir aqui o ângulo, para mostrar para você. O óleo que eu vou estar usando, é esse aqui ó, tá bom? É um óleo, cadê aqui? Óleo para compressores, é AW150, tá bom? Aqui ó, lubrificante para compressores de ar. Tem um litro, e esse é o óleo que eu uso para o compressor. A marca e demais informações desse óleo, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então vou agora colocar, é, o óleo nesse sistema aqui. Antes de colocar o óleo, é, uma observação aqui ó, para você não esquecer de colocar essa peça aqui ó. Para vedar aqui ó, você vai rosquear aqui, tá bom? Para você não colocar o óleo que vai ser colocado aqui em cima, já já eu te mostro. E quando você colocar, o óleo sai por aqui, emela todo o teu compressor. Então, você faz isso aqui, não esquece, tá bom? Deixa eu só pegar aqui um alicate. Como o alicate não estava perto de mim, eu fui buscar ele em outro lugar, tá bom? Vou fazer isso aqui ó. Vou rosquear, apertar um pouco mais aqui ó. Para que o óleo não saia, ok? E agora eu vou colocar o óleo e vou mostrar como é que eu faço. Pronto, agora eu vou colocar o óleo. Eu vou antes tirar essa peça aqui, também tomar muito cuidado ó, se o teu tiver essa pecinha aqui. Para você deixar num canto que esteja fácil. Para depois você encontrar e colocar de volta, tá bom? Então, perceba, ó, eu vou colocar com esse funil aqui ó, dessa maneira, tá bom? E vou colocando aqui aos poucos, ó. Deixa eu só virar para o lado de cá. Pronto, ó. Coloquei aqui 180 ml. Então, eu vou deixar ele acomodar aqui dentro do sistema. E vou vendo lá no relógio ali ó. No nível, perdão. Vou vendo aqui ó, tá bom? Para eu não ter que colocar muito óleo antes. E daqui a pouco, essa parte aqui está encharcado. E depois que o compressor estiver em movimento, né? Não está com óleo exagerado aqui. Está sujando todo o sistema e jogando óleo para dentro do compressor de ar. Então, eu vou dar um tempo. E já já eu dou uma olhadinha aqui no relógio. Ou no nível, perdão. E te mostro. Ó pessoal, esse aqui é o nível que está acoplado aqui no reservatório que vai receber o óleo do compressor de ar. Deixa eu só mostrar aqui com mais detalhe, ó. Eu estou mostrando assim com bastante detalhe. A colocação de óleo é muito simples, tá bom? Mas só que tem muitas pessoas que, às vezes, me perguntam. Pô, mas você faltou mostrar isso, faltou mostrar aquilo. Para as pessoas que são mais leigas, que estão comprando seu compressor, né? Independente do modelo ou marca, vai ter sempre um nível parecido com esse aqui. Alguns vão ter uma bolinha como essa e outros vão ter um traço, tá bom? Então, esse nível aqui, ele é importante para te indicar até onde está o nível do óleo aqui dentro desse reservatório. Então, eu coloquei 180 ml e já faz aí uns 5 minutos e ele ainda não apareceu aqui. Então, eu vou colocar um pouco mais, porque ele já está acomodado dentro dessa peça aqui. Vou colocar um pouco mais, para que você, daqui a pouco, perceba o nível do óleo aqui, ó. Ok? Peguei aqui, ó. Ele começando a subir, ó. Tá vendo, ó? Eu coloquei um pouco mais, coloquei mais 90 ml. Tá bom? Na verdade. Aí, já subiu aqui, ó. Está quase chegando ao meio da bolinha vermelha, ó. Aí, eu vou dar uma mexidinha aqui. Depois, eu vou explicar a vocês o que eu estou fazendo aí. Tá vendo que ele está quase se acomodando ali, ó. Aí, se deixa dar mais um tempinho, tá bom? Porque o óleo, ele é um pouco visgoso, né? Então, ele precisa se acomodar. Então, quando ele se acomoda direito aqui no reservatório, aí a gente vai ter o nível exato aqui do óleo. Bem, aqui você percebe, ó, que já está no meio da bolinha vermelha. Eu fiz a soma aqui, eu coloquei mais óleo. Eu fiz a soma total aqui, deu 300 ml, ok? Eu nunca tinha feito essa matemática, mas hoje eu fiz, né? Já que eu estou produzindo esse vídeo, para te dar uma quantidade exata de óleo que eu coloquei aqui dentro do reservatório do compressor. Então, 300 ml de óleo, ó. Tá vendo que ele chegou bem no nível, está bem no meio aqui da bolinha, ok? Agora, eu vou dar outra dica, depois que você colocar o óleo, o que deve fazer. Já nessa etapa, eu vou colocar aqui, ó, a pecinha de volta aqui, tá bom? Aqui no sistema. A dica que eu vou dar agora é tomar sempre cuidado você, quando for colocar o óleo novo, não colocar e já ligar o compressor. A dica que eu dou é, você vai rodar aqui, ó, por algumas vezes, a rodana, tá bom? Para que os pistões sejam lubrificados com óleo novo, tá bom? Então, você colocou, finalizou, está tudo certinho aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Dá algumas voltas, ó. Tá vendo? Dessa maneira, os dois pistões que estão aqui, ó. Um vai descer, vai bater no óleo e sobe. Já está levando óleo novo. Aí, em seguida, o outro desce, ok? Já pega um pouco de óleo aqui, né? E já lubrifica essa parte aqui do cabeçote e também do pistão que está aqui dentro. Então, esse movimento que eu estou fazendo aqui agora, ó, um está subindo, um está descendo, o outro está subindo. Então, o que desceu, já pegou óleo novo, ele sobe e lubrifica aqui o corpo. Esse de cá desceu, já pega um pouco de óleo e vai lubrificando. E assim é feito esse processo aqui dentro, tá bom? Mas nunca faça, quando terminar aqui de colocar o óleo, nunca ligue na tomada. Porque como ele ainda, o corpo aqui interno, ele está, vamos chamar assim, sem óleo, né? Entre aspas, né? Sem óleo. Então, para que não haja problema nos anéis dos pistões, então é melhor que você faça isso aqui, ó. Sempre é indicado. Não sou técnico nessa área, sempre falo, não sou técnico nessa área. Mas são, a explicação que eu estou passando para você aqui, são encomendados por pessoas que trabalham com conserto de compressor. No caso, um técnico nessa área. Então, ele pede que você faça sempre isso aqui, ó. Tá bom? E nunca ligar direto na tomada, porque você pode estragar os pistões aqui desse sistema. O conteúdo foi esse. É um conteúdo que se estendeu um pouco mais, mas é preciso para aquelas pessoas que, às vezes, não sabem como lidar com isso aqui, né? Comprou seu compressor recentemente e daqui a algum tempo, ou nesse momento está precisando fazer a troca e não sabe como lidar com isso. Então, não é simplesmente pegar aqui a quantidade de óleo que vai estar lá no manual, né? Do fabricante, você despejar aqui, fechou e já vai ligar e não espera a óleo assentar. Então, tem todo um procedimento para que você cuide bem do seu compressor, tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje, a troca de óleo do compressor Shoes 5.2. É a referência desse meu compressor, que é de aproximadamente 150 litros. Se esse conteúdo foi muito bom para você, deixa aí teu like, faz teu comentário. Se conhece alguém que tem um compressor desse tamanho, ou menor, ou maior, né? Você compartilha esse conteúdo com seu amigo, sua amiga, beleza? É isso aí, nos vemos nos próximos conteúdos e fiquem com Deus!